Salve minhas negas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo que 100% atrasado, não tem nem como me justificar aqui, mas o que acontece? Calma que eu tinha decidido que eu não ia fazer porque eu já mostro muito da minha rotina nos vlogs, agora que eu tô gravando bastante vlog, também falo muita coisa lá no meu Instagram, tem dois destaques sobre a gestação, tem um destaque só do primeiro trimestre e um destaque só do segundo trimestre agora, mas eu parei e pensei e falei, ah, eu acho que é interessante eu ter esse vídeo, porque eu sei que eu vou sentir falta da gestação, então o máximo que eu puder salvar pra sempre sabe, por mais que eu sei que eu nunca vou me esquecer de tudo que eu vivi mas eu acho interessante e gostoso, sabe, ter tudo isso recordado, vamos dizer assim então hoje eu vim compartilhar com vocês como foi o meu primeiro trimestre de gestação eu já tô de hoje gravando esse vídeo agora, com 26 semanas, ou seja, eu estou de 6 meses e meio, falta pouquinho pra eu já entrar no terceiro trimestre né, eu entrando no sétimo mês, eu já entro no terceiro trimestre, eu estou gravando o diário de gravidez sobre o primeiro trimestre mas, é porque realmente eu já tinha desistido de gravar o diário de gravidez mas eu pensei, ah, vou gravar porque muitas meninas me mandam dele perguntando dos sintomas que eu tive no começo da gestação às vezes porque desconfio que estejam grávidas e enfim, e aí eu acho interessante também já deixar esse vídeo aqui salvo, pra quem tem curiosidade de saber como que foi no comecinho pra mim. Bom, é eu já contei pra vocês como foi que eu descobri então não vou falar aqui como eu descobri eu vou contar a partir do depois, tá? Gente, eu já tô com falta de ar, tô ofegante então, se eu ficar ofegante parando várias vezes nesse vídeo, é por conta da Agnes, e no meu Instagram várias pessoas já perceberam, inclusive eu fico com muita falta de ar, mas enfim é isso, é coisa pro vídeo do segundo trimestre que eu prometo que eu vou fazer tá? Então vamos começar, eu descobri numa quinta-feira, como eu falei pra vocês no vídeo, e aí na sexta-feira eu sei que parece loucura mas eu vou explicar pra vocês até que eu consegui entender mais ou menos eu descobri na quinta-feira e antes disso eu só tive azia, uma azia assim, insuportável, que eu vivia a base de hieno, tinha dias que eu não conseguia dormir, eu nunca tive uma azia naquele grau, até então tava de boa descobri na quinta-feira, na sexta-feira eu acordei vomitando a minha vida, sério eu vomitei assim tudo, só que assim o que acontece? Eu acho que eu já tava começando a entrar, né porque eu acredito que os sintomas mesmo assim, da gestação venham a partir do primeiro mês né, a partir da quarta, quinta semana e foi justamente quando eu completei, né eu completo semana toda sexta-feira nesse dia, nessa sexta-feira eu tinha um compromisso muito importante na sexta-feira, muito importante mesmo que era assim, coisas decisivas da minha vida eu tinha acabado, descobri que eu tava grávida e eu não tinha contado pra ninguém só eu sabia, hein então assim, eu já tava nervosa com esse compromisso já tava foda e aí logo em seguida também já descobri que eu tava grávida fui nesse compromisso e a minha cabeça tava só na gravidez e aí eu sei que eu vomitei horrores horrores na sexta-feira horrores e aí a partir daí eu não lembro exatamente com detalhes o que eu tive porque, mano já fazem, tipo, seis meses, né mas eu acho que eu tenho algumas coisas anotadas aí logo nesse comecinho da gestação, né eu vou falar do primeiro trimestre como um todo, tá quando eu descobri até as 12 semanas gente, depois desse dia o enjoo foi uma coisa que me baqueou muito muito mesmo eu sei que muitas pessoas falam que claro que a gravidez é uma bênção é o meu presente é a melhor coisa que aconteceu na minha vida mas aquele ditado gravidez não é doença mas parece gente do céu teve dias que eu não conseguia levantar da cama de tanta fraqueza porque eu não conseguia comer eu não conseguia pensar em comida o cheiro da comida às vezes eu acordava de manhã com a minha bola cozinhando e eu sentia eu acordava com o cheiro e eu já vomitava ali no quarto mesmo, sabe foi horrível eu emagreci 3kg no começo da gestação porque eu só vomitava só vomitava só vomitava chegou numa fase assim lá pra sexta sétima semana que eu achei que foi o período mais difícil entre a quinta e a oitava semana assim que assim, gente eu tava vivendo assim que eu falava meu Deus eu não vou aguentar e aí fora isso eu tive algumas coliquinhas mas eram coisas leves sabe, assim como se fosse uma cólica menstrual bem no comecinho depois eu depois não tive mais tipo, lá pela logo na semana que eu descobri eu tive algumas cólicas mas uma sensação que eu tive muito na barriga que eu lembro até hoje era uma sensação de agulhada sabe, parecia que bem na região do útero assim, parecia que tinha alguém passando uma agulha assim, esfregando uma agulha no meu útero eu sei que é o crescimento do útero então eu tive essa sensação também mas assim, é coisa bem tranquila tá, gente nada que o que me baqueou mesmo que eu posso dizer com toda certeza foi o enjoo foi o vômito foi a náusea foi horrível pra mim infelizmente eu não aguentei essa fase tranquila eu tive que apelar pra remédio e chegava num ponto do dia que a medicação já não tava mais resolvendo era a mesma coisa de nada quando eu me vi livre mais ou menos assim foi começar a melhorar esse enjoo meu com umas 9, 10 semanas mas quando eu cheguei nas 12 semanas eu já tava bem tranquila já não sentia mais enjoo claro que muita mulher sofre desse mal até o final da gestação às vezes eu fico meio enjoadinha mas é bem raro mas assim um conselho que eu posso te dar de amiga é passa fica tranquilo eu sei que é difícil mas passa realmente o pior dessa fase de enjoo porque a gente passa o dia inteiro enjoada mas o pior é o enjoo matinal porque você acorda vomitando e não tem nada no estômago então eu vomitava bile sério a gente vomitava o próprio ácido assim era só bile só bile horrível gente é horrível mas passa creio em deus que passa pelo menos comigo passou e uma coisa que aconteceu nesse meio tempo foi que a minha avó ficou doente e ficou internada e aí o meu psicológico gente ele foi no chão assim eu já tava muito mal com algumas coisas que eu tava passando no pessoal eu já tava né com esses sintomas também da gestação e aí a minha avó também acabou adoecendo e ficando internada e aí eu vi eu falei meu deus eu não vou conseguir sério foi um período bem complicado mas passou graças a deus quando a minha avó voltou nossa foi muito emocionante eu fiquei três dias longe da minha avó porque ela ficou internada três dias quando ela voltou gente eu chorava assim mas eu me derramava de chorar me derramava de chorar e uma coisa também que eu continuei mas não foi tão forte como no começo antes de eu descobrir foi a azia e eu tinha algumas vezes assim mas assim nada que me incomodasse tanto quanto um enjoo eu acredito que nada que eu vivi na gestação até hoje tenha me incomodado tanto quanto um enjoo que eu senti mais ou menos da quinta a oitava semana foi bem tenso bem tenso mesmo eu emagreci três quilos como eu falei pra vocês inclusive já quero deixar registrado aqui que muitas pessoas perguntam o meu peso quanto eu já engordei olha gente até então não tenho problema nenhum em falar só que eu aconselho vocês a não fazerem esse tipo de pergunta pra uma mulher e principalmente uma mulher grávida porque nosso corpo muda muito e às vezes você tá fazendo essa pergunta esse tipo de pergunta e não é nem na maldade é só por curiosidade mesmo às vezes porque você também é gestante você se baseia mas assim cada gestação é uma gestação cada pessoa é uma pessoa cada organismo é um organismo e às vezes a gestante ela não tá num momento bom assim com a sua autoestima e muito mais do que isso é meio inconveniente acabar perguntando sabe eu não tenho problema em responder isso num momento talvez mais pra frente eu me incomode mas por enquanto não mas é bem complicado assim né mas enfim voltando pro foco eu engravidei eu estava com eu tava bem assim numa balança meio doida assim sabe num vai e volta tava num efeito sanfona então teve um mês que eu tava super magra tipo com roupa caindo e tinha mês que eu já tava um pouquinho mais gordinha por quê? porque eu tava ficando engravideira final de semestre férias enfim tava mais gordinha então quando eu engravidei eu tava com 63 quilos aí eu emagreci no comecinho né nesse um mês nesse primeiro mês eu emagreci 3 quilos aí depois eu recuperei tranquilo assim passou as 12 semanas recuperei voltei pro 63 e fiquei 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 e ao todo até então até a minha última consulta a penúltima consulta eu tinha engordado 4 quilos só nessa última consulta que eu fui eu descobri que eu já tinha engordado mais 3 então ao todo né eu já engordei 7 quilos lembrando que hoje eu estou com 26 semanas ou seja estou com 6 meses e meio então eu engordei esses 7 quilos mas assim não me incomodam que eu estou tranquila ainda minha médica falou que está tudo bem está tudo dentro dos padrões é como se eu tivesse engordado 1 quilo por mês mas é claro que isso não aconteceu tem mês que a gente acaba engordando mais tem mês que a gente mantém e é isso o importante é que eu acho que eu tenho 5 a 7 quilos para engordar ainda eu acho que a Rebeca falou alguma coisa assim então eu estou bem tranquila gente realmente o peso atualmente é uma coisa que não está me incomodando não está talvez quando eu estiver no final da gestação que eu vou estar bem inchada e inclusive muito desses quilos que a gente acaba ganhando é de inchado muitas pessoas também não entendem tipo nossa você engordou sei lá 7 quilos mas o seu bebê tem 1 quilo nesse momento mas é porque tem o bebê tem o líquido amniótico tem o útero tem a placenta tem o peito eu acho que foi isso gente o meu primeiro o meu primeiro trimestre da gestação se baseou mais em enjoo tanto que eu estava até marcando aqui quinta semana na sexta semana enjoo 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 então da quinta até oitava era só enjoo que eu sentia uma coisa descontrolável e aí o meu peito também que às vezes dá uma doloridinha sabe ele ficava meio ele dava umas umas pontadas no peito fora a auréola fica acho que nem tanto mas a auréola ela dá uma aumentada fica um pouco mais escura mas nada tipo muito grotesco isso no primeiro trimestre outra coisa também que foi tenso pra mim é a última coisa tá que eu ia até esquecer foi a pele gente a minha pele estourou mas ela estourou num grau num grau num grau no começo a gente não pode usar absolutamente nada né muito restrito então assim a minha pele ela gente mas eu estava tão feliz com a gestação e tipo assim eu estava vendo um momento assim que eu estava tão dentro de casa que eu acabei nem importando depois ela deu uma melhoradinha eu acho que a minha pele ela vai muito da alimentação também sempre quando eu abuso coisa do tipo vou pra praia e tal ela dá uma cagada não tem muito que a gente possa fazer infelizmente só aceitar não posso estar usando ácido as coisas que eu usava antes pra manter mas é basicamente isso gente esse foi o meu resumo do primeiro trimestre bem básico no segundo trimestre eu tenho mais coisas pra contar então assim que eu entrar no terceiro trimestre quando eu entrar no sétimo mês eu gravo o resumão do segundo trimestre que já tem outras coisas pra contar tem coisa de já desmaiei enfim vocês vão ficar sabendo mas espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo se você gostou clica no gostei aqui embaixo se você ainda não é inscrito clica em inscrever-se também me siga lá nas redes sociais principalmente no instagram que eu sou eu melqueiroz lá eu posto tudo sobre a gestação em tempo real várias fotinhos também tem destaque sobre a gestação enfim espero muito que vocês tenham curtido um big beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau paz tchau 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 tchau